E ele que estava na parte dos fogos, né? Também estava na arquibancada, vivendo esse jogo, Marcinho Black. E aí, torcedor colorado! Hoje não tem refresco pro CBF Futebol Clube! É nóis, velho! Aqui, Gavião, não voa, pai. Aqui, Gavião, não voa. 3x0 hoje, mano. 3x0 hoje. Tem um goleiro, velho! Muita defesa do Loba, que loucura! Primeiro tempo de 0x0, um bom primeiro tempo do Colorado, hein? No segundo tempo, a gente vai fazer o gol. É nossa vida! Segundora, campeão, já era! Gol de Corinthians! Ficou tudo pra São Paulo, cara, mas a gente vai passar. Vamos passar, né? Mas sábado tem decisão de novo, hein? Tamo aí no Beira Rio de novo sábado e vamos ganhar, cara. Mas vamos ganhar esse gauchão em cima do Grêmio. Pois é, não deu. Ficou tudo pra São Paulo. Mas sábado tem decisão de novo. Dale, Colorado! E aí